Aí o perfume de bandido cresceu, as notas apareceu Eu fui curtir o baile de novo, uma ruivinha me viu, me reconheceu Se aproximou, envolveu, olhou pro meu cordão de ouro Fato que a Evoque leva de norte a sul, atraiva a mulher e o whisky red Eu no mau paz pedi um copo de cowboy Até em vida ver a chave no meu ouvido, solta a voz Prazer, meu nome é Fabiana, como é que você chama? Gostei do estilo maluqueiro Não me confunda com piranha, mas te quero na cama Na brisa faço o mouse ao seu Felipe, vulgo, PP da VS Aí não se esquece, malandro doutrinado Você chegou dando um papinho de cheque Passou a caminhada, mas nem viu se eu sou casado Presta atenção, vê se me escuta, não me deita com o bloco Nem remo contra a maré não Minha mulher ficou maluca, avistou sua conduta e tá vindo com a peça na mão Presta atenção, vê se me escuta, não me deita com o bloco Nem remo contra a maré não Minha mulher ficou maluca, avistou sua conduta e tá vindo com a peça na mão Já vou guardando o bico Porque hoje faz cinco que eu tô com meu marido e vim comemorar A pinta de bandido sempre fechou comigo e me respeita em qualquer lugar Então deixa eu comemorar Já sei da sua conduta Melhor se pôr no seu lugar Quem nasce na minha quebrada morre como... Então deixa eu comemorar Já sei da sua conduta Melhor se pôr no seu lugar Quem nasce na minha quebrada morre como... Melhor se pôr no meu marido e vim com a peça na minha quebrada morre como... E aí, Tchê Nenê? E aí, Luque Muzica? Cês tão tirando onda, hein, cachorro? Luque Muzica? E aí